Se eu pensar que agora é tarde Se eu pensar que agora é o fim Pensar que tudo acabou Que o mundo inteiro desabou Meu Deus, pra onde é que eu vou? Sozinho sem o teu amor E se Deus parece longe Se na frente existe um monte Ele me diz que vou vencer Tudo é possível ao que crer Sozinho nada posso fazer Agora pude perceber Seu amor é grande Nunca esteve longe Me ajuda a conseguir Vai comigo até o fim Quero prosseguir Quero acreditar Pensar em desistir jamais Cheguei até aqui Não quero mais voltar Pensar em desistir jamais Aí, tá vendo esses pés que aleijados? Não foi à toa Cansado de caminhar Exaltos criaram burras Eles doem Mas a dor não supera o objetivo Rumo ao meu alvo Não paro, não desisto Deus me capacita Minha bebida pra vida Não paro o mar de rosas Sem o mar de conquista Eu vou crendo no impossível Meu Deus, não é limitado Espero o tempo certo Meu milagre Aguardo Não saio reclamando Feito louco Fico quieto aqui em silêncio Assim que eu te escuto Assim que eu te ouço E se Deus parece longe Mas não está Se na frente existe um monte Ele me diz que vou vencer Que não é possível ao que quer Sozinho nada posso fazer Agora pude perceber Que seu amor é grande Nunca esteve longe Jamais, jamais Me ajuda a conseguir Vai comigo até o fim Até o fim Quero prosseguir Quero acreditar Pensar em desistir Jamais, jamais Cheguei até aqui Não quero mais voltar Pensar em desistir Jamais, jamais Não quero prosseguir Quero acreditar Pensar em desistir Jamais, jamais Cheguei até aqui Não quero mais voltar Vou voltar Pensar em desistir Jamais, jamais Nunca caminhada Seja longa Meus passos é que são curtos Me foco no sem ou Que esse mundo não me deslumbe Busco melhores resultados Naquele que fez e faz tudo Sei que sou abençoado Com Deus Nunca me frustro Ouço a voz de Deus Aquele que me deu a vida Não desista Voz suave Voz divina Direto o coração te deixa em paz Você tem o céu como herança O que você quer mais Já ouviu falar O que não te derruba Te fortalece Apoio sobre o Senhor Acho que disso você se esquece Não ouvi dizer que você sabe Vem só pra te lembrar Deus faz a parte dele Sua parte é continuar Por isso Não desista Essa música é pra você Continue Não desista Você que pensa em desistir Jamais, jamais Isso aí Desistir jamais Jamais, jamais, jamais Continue Não desista Continue Não desista Não desista Não desista